Quem começou a boa obra Tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque mais fiel que eu Nunca ouve, não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo, você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus pra dar Dizendo, filho, espere um pouco Que agora eu vou falar E ele me disse assim Eu não te trouxe até aqui para morrer Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você E o meu caminho é maior que o seu Então levante a cabeça E vou te aproximar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Porque é mais fiel que ele Ora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não falha Que não tarda Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepende Não se arrepende Pois ele Se ela for sua palavra Já prepara o coração Pra ver Deus Pra ver Deus completar Essa linda obra Que ele começou na sua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve Não há melhor Quem começou a boa obra É fiel pra terminar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve Nunca ouve E não haverá Mais fiel que o meu Deus Nunca ouve E jamais haverá Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os céus e passe a terra O seu tempo e na sua hora